Com o poder do Espírito Santo Vejo a glória incendiar Na presença de Jesus Pra você se revelar Jesus é autoridade Ele está neste lugar E o fogo desce, o fogo desce O diabo não suporta E desaparece, o fogo desce O fogo desce O diabo não suporta E desaparece Se tiver enfermidade Não vai mais prevalecer Prepara seu coração Pela fé vai receber Vejo anjos passeando Ministrando em você E o fogo desce, o fogo desce O diabo não suporta E desaparece, o fogo desce O diabo não suporta E desaparece E desaparece, o fogo desce O diabo não suporta